Informações de um atropelamento ali nas cercanias do estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, Fernandão. Ontem, 10 horas da noite, esta servidora pública municipal, 47 anos de idade, ela saía de um restaurante que fica do outro lado da rua, com o marido dela. Eles atravessaram a rua, foram até a calçada que fica em frente ao Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Meio que, mais ou menos ali uns 15 metros de distância, eles estavam caminhando e perceberam que uma mulher estava fazendo manobras com o veículo. E o que aconteceu? Eles estavam passando ao lado, porque é comum, né, Rodrigo? Você está passando ali pela calçada e você se sente seguro. É normal que a outra pessoa vai fazer a manobra, vai sair para o lado da rua. Só que essa mulher acabou perdendo o controle, ela acabou batendo nessa mulher e prensando essa mulher de 47 anos contra o muro. Ela teve ferimentos graves, teve fratura, foi chamado SAMU, SAMU chegou rapidamente ali no local e a gente não obteve mais detalhes a respeito do estado de saúde dela. Outro detalhe é que a polícia está investigando a conduta dessa motorista, um Fiat Uno, né? É muito comum esse tipo de acidente com carros automáticos. A pessoa não está muito acostumada ou acaba se confundindo com os pés ao invés de brecar, acaba acelerando, a gente já viu isso. Mas em carros com câmbio convencional, câmbio mecânico, é difícil a gente ver. E a polícia já está tentando identificar essa motorista, sabe a dela o que aconteceu, se estava passando mal, pode acontecer, se perdeu os sentidos ali, não conseguiu governar o veículo, enfim, as responsabilidades sendo apuradas, né, Rodrigo? E a gente torce para que essa servidora se recupere. E aí Obrigado.